Manual dos contratipos, os melhores contratipos que indico para os homens, infalíveis, esses são infalíveis, bora ver? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bardo aqui, hoje o manual dos contratipos, top 10 contratipos que todo homem deve ter, galera que seleção criteriosa, eu coloquei aqui só tacante, só tacante fera que faz gol toda hora, só coisa tópica, os melhores da marca, indiscutivelmente, que eu acho, claro, vamos lá, vamos lá, mas antes deixa o seu like aí, vai deixando o seu like aí, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like de coração, eu e você juntos, eu vou enriquecer o seu armário, pagando, tem pouquinho, fechou? Vamos lá, vamos começar com o Ancelo? Vamos, vamos começar com o Ancelo, manual do contratipo, os 10 contratipos que todo homem deve ter, vamos começar com o Ancelo, que eu vou indicar aqui, King of the Party, inspirado no Ultramall da marca John Paul Gaultier, e mais um Ancelo por aqui, bem rapidinho, viu gente, bem rapidinho, Joker, ou Joker, tá? Tá aí, ó, dois perfumes maravilhosos, poderosos, lindíssimos da marca, no Ancelo, senhores, King of the Party e Joker, fechou? Vamos aí para a Clauc, chegando na Clauc, vamos usar o Calife, inspirado no Valiant, da marca Budícia, incrível, perfume de flor de laranjeira aí, sabe aquele perfume que tu passa alguém na rua, tu quer sentir o cheiro, tu fala, aonde tu comprou esse perfume? Aí esse perfume aqui, tu vai ficar doido, gente, o cheiro é muito exclusivo, muito diferenciado, Calife da marca Clauc, esse é ridículo de tão bom, hein? Outro perfume da marca Clauc, Prunus, inspirado no Itálica, aqui já é um perfume doce, né? Fumei gourmand e tal, o Itálica, para quem não conhece, é um dos melhores perfumes gourmands do mundo, gente, paunilha, leite, amêndoas, moranguinho, incrível, extremamente compartilhado, tá aí, Prunus e Calife, tá? Contrativo de todo homem deve ter. Vamos aí para Lord Gifts, chegando aqui a Lord Gifts, eu tenho que falar do Aventus da Lord Gifts, essa perfumaria que trabalha com perfumes mais naturais, contrativos mais naturais, e o DNA deles orna maravilhosamente bem com os perfumes da marca Creed ou outras marcas que faz cítrico, por exemplo, a Tom Ford, tá? Aventus da Lord Gifts é um jogador que você precisa ter urgente, negão, urgente no teu armário, tá aí, ó, Aventus, Lord Gifts, incrível, incrível, e um outro perfume da Lord Gifts, esse é demais, gente, tem um perfume da Creed chamada Erolfa, tá? Perfume bem moderno, bem jovial, fresco, cítrico, frutal, incrível, Erolfa da marca Lord Gifts, galera, senhores, isso é ridículo de tão bom, tá bom? Vamos aí para a Espirato Essence, tá? Na Espirato Essence, gente, muito mais poderoso que o original, e uma qualidade insana, isso ficou incrível, Costa Azura Aqua da marca Espirato Essence, cara, esse é um perfume para o verão, cítrico, refrescante, não procure mais esse contratipo, é esse aqui, ó, Costa Azura Aqua, não procure mais outro perfume, não procure mais outro contratipo, incrível, Costa Azura Aqua, verde, refrescante, incrível, senhores, cheiro de milionária beira-marca, e agora vamos a Jota Essence, eu sabia que você estava esperando, é por isso que eu coloquei, e deixei por último, de propósito, vamos lá, um dos melhores contratipos do Racivate já feito, extremamente poderoso, 3 metros de projeção, fixação infinita, eu estou falando de Ombre, da marca Jota Essence, está aí, inspirado no Racivate, eu vou falar agora do melhor perfume da Jota Essence, que é o Mystery, inspirado no Elysium, Parfum Cologne, uma bomba, o melhor perfume da Jota Essence, incrível, ridículo de tão bom, e, é claro, o meu preferido da marca, que é o Suntos, inspirado no Roja Parfum, Amber Aude, né, óbvio, Suntos, querido, aqui, ó, Suntos, Suntos, o meu preferido da Jota Essence, claro, tá, esses 3, ó, 3, todo homem deve ter, todos esses perfumes estão no site das respectivas marcas, os frascos, e Decantes aonde, qual lugar? Barbo Decantes, adquira os seus Decantes, vê qual que vai virar frasco, links na descrição do vídeo, o Barbo é ficando por aqui, se inscreve nesse canal, deixa o like, de coração, gente, um abraço perfumado, fui, tchau, tchau!